Era uma vez um pote chamado Harry, Harry Pot. Ele era diferente dos outros potes porque ele tinha uma rachadura na tampa, forma de raio. Então, ele morava com os tios e o primo. Daí, lá pelas tantas, o Harry recebeu uma visita de uma bacia de agridoce, uma bacia de agridoce, que disse pra ele, Harry Pot, você é um pote mágico, mágica, magical. Venha comigo se quiser viver. E o pote Harry disse, não, eu não sou, eu sou um pote normal. E daí, e aí a bacia disse, então tá, eu vou embora. É uma pena, porque se você viesse comigo, você ia pra uma escola mágica, onde você é famoso, e você ia dar uma herança dos seus pais. Então, o Harry Pot disse, tá, se você coloca desse jeito, então eu vou com você, porque parece mais legal do que ficar com esses trouxas. Enfim! E aí E aí E aí Obrigado.